Mensagem do dia 9 de 10 de 2000 Um juiz já se estabeleceu entre vós Jesus fala O oposto já está pronto para assumir Deram prioridade a ele E formaram uma aliança Onde foi dado todo o poder de reinar o tempo que ele quiser Mas sem a minha licença Filhos amados Não aceitem de jeito algum essa sua lei Mas defendam-se Como puderem Como puderem E deixem comigo Que eu sou a sua segurança Na leitura deles Palavras ásperas serão publicadas Será uma afronta sem tamanho Estes são aqueles Que deveriam vir antes de minha vinda derradeira Progressistas Individuais Que querem tomar conta do mundo Mas dos meus direitos jamais passarão A tomar conta Porque os meus são vida Mas os deles são morte Agora, daqui por diante A batalha está formada Mas vocês já bem me conhecem Filhos amados Que mesmo com poucas pessoas que me restam Serei eu O vencedor Assim como o fiz Com vários profetas Do Antigo Testamento Como também do Novo Testamento Pois em todos aqueles Que vinha pondo a mão Meu Santo Espírito Fortalecia A cada um Agora chegou novamente o momento Então Os poucos que me restam Já são o suficiente Por isso peço a cada um de vocês Meus queridos sacerdotes Que sejam firmes para comigo E que façam sempre o santo sacrifício Sacrifício da missa Como foi ontem É hoje E assim deverá ser até a minha volta Se tiverem que enfrentar Os contras Que enfrentem Mas não deixem de orar por eles Porque estes Entram no maior Entram na maior canoa furada Onde num instante Poderá vir ao fundo E aí não terão mais Quem possa ajudá-los Nossa Senhora fala Filhinhos queridos A minha alegria Para com o meu Santo Filho Jesus São vocês que me velam Respeitando todo o direito Que me foi dado De ser a Rainha do Céu e da Terra Obrigado filhos e filhas Que ninguém venha me adorar Mas abaixo de Jesus Estou pronta a vos servir Em tudo o que Precisar Diz de mim Para levar até a Ele Este é o meu serviço Ser auxiliadora E convosco estarei Até a consumação dos séculos Que está bem próxima Por favor meus filhinhos Não desistam Mas enfrente este desafio Que virá após a segurança De cada um de vocês Está nas mãos Do meu Santo Filho Lembrem-se Que Ele é o único juiz Deste mundo E não o oposto O qual está pronto Para assumir Este Terá nada mais Do que poucos meses Este assunto É importantíssimo Para todos os que Vierem a obedecer Jesus É um documento De alto valor Todas essas mensagens Que vêm sendo publicadas Nos livros A palavra viva de Deus Jesus e Maria Mensagem Dia 9 de outubro Ano 2000 Este assunto É importantíssimo Para todos os que Vierem a obedecer Jesus Este assunto E todos os assuntos Das mensagens É um documento De alto valor Todas essas mensagens Vamos pensar assim Vamos acreditar nisso É um assunto Importantíssimo É a nossa alma É a eternidade Não é pouca coisa É tudo É Deus Olha o que a Nossa Senhora Fala Por favor Meus filhinhos Não desistam Muitas pessoas Estão desistindo Por nada Estão desistindo De tudo Por nada Olha a cegueira Olha a confusão Essa semana Colocaram na rádio São José Uma moça Explicando sobre a vacina E para ela Assim No que ela entende Da Sagrada Escritura Ela diz que É o sinal Quem não tiver Não vai poder comprar Nem vender Muita gente está esperando Ela diz Literalmente Que seja na mão direita Ou na testa Mas na linguagem bíblica Isso quer dizer Que a pessoa Vai escolher O que ela quer Da sua vida Ela não quer largar Do emprego Ela não quer perder A sua vida Aqui na terra E ela vai aceitar Esse passaporte sanitário Ela não vai poder Comprar Nem vender Se não aceitar Essa marca E ela fala Não subestimem O diabo Não deem desconto Ao inferno Ele não desconta Nada Se o diabo Enganou os anjos No céu Imagine o que ele pode Fazer com nós Aqui na terra Olha como é sério Isso Eu falei Para meus irmãos A gente tem que fazer O programa Porque tem pessoas Que querem ouvir Uma palavra de conforto Vocês conseguem fazer Às vezes eles rirem E eu não consigo Fazer ninguém rir aqui Porque eu fico fechada Eu fico preocupada Com as pessoas Porque não levam a sério Às vezes até no programa Levam a sério Durante a semana Vive a vida Do jeito que o mundo manda Fazem amizade Com gente Que não participa Da igreja Não estou dizendo Que tem para virar a cara Mas como é que eu posso Amar uma coisa E viver com uma pessoa Que odeia aquilo Que eu amo Se as pessoas Não estão atentas A Deus Elas vão cair Eu estava procurando A leitura de ontem Que foi lida Na Santa Missa Eu achei muito importante Eu nem sabia Que existia esse profeta Joel Mas eu achei Outra leitura ainda De São Pedro Muito importante É na carta de São Pedro Capítulo 4 Versículo 12 Caríssimos Não vos perturbeis No fogo da aprovação Como se vos acontecesse Alguma coisa extraordinária Pelo contrário Alegrai-vos Em ser participantes Dos sofrimentos De Cristo Para que possais Alegrar e exultar No dia que for manifestada Sua glória Se for desultrajados Pelo nome de Cristo Bem-aventurados Sois vós Porque o Espírito de Glória O Espírito de Deus Repousa sobre vós Sobre isso também Estava conversando Com o João Batista A semana Ninguém mais quer sofrer Quem é casado Não quer ficar casado Quem é consagrado Não quer honrar Quem é solteiro Não quer ficar casto O que é isso? Vão virar tudo prostitutos? Prostitutas? Deus disse Se eu não abreviar Se não escapava ninguém É por isso Ninguém mais quer sofrer Ninguém mais quer fazer Sacrifício nenhum Ninguém mais quer Manter a honra A dignidade E fica brabo Ainda quando tem gente Que fala Que ninguém de vós Sofra como homicida Ou ladrão Ou difamador Ou cobiçador do alheio Se porém padecer Como cristão Não se envergonhe Ah, mas se eu fizer isso Vão debochar Ah, mas se eu fizer isso Vão chamar de carola Se sofrer Como cristão Não se envergonhe Pelo contrário Glorifica a Deus Por ter esse nome Tem gente que tem vergonha De dizer que é cristão E quer receber o prêmio No final Se tem até vergonha De dizer que é cristão De se posicionar De dizer Eu creio Eu temo a Deus Por isso eu não faço Não estou fazendo por mim Estou fazendo por Deus Ora, se ele começa Olha aqui Porque vem o momento Em que começará O julgamento Pela casa de Deus Por nós Nós seremos julgados Os bispos Os padres Os sacerdotes E os leigos Que sabem da verdade Porque vem o momento Em que se começará O julgamento Pela casa de Deus Ora Se ele começa Por nós Qual será a sorte Daqueles que são Infiéis ao evangelho Então não vamos mais Ficar com essa coisa Na cabeça de Não podemos falar nada Não podemos julgar Ninguém pode falar mais nada Se ele vai começar O julgamento Por aqueles que estão Dentro da sua casa Imagine A sorte Daqueles que são Infiéis ao evangelho Se o justo Se salva Com dificuldade Isso está Na sagrada escritura Não é nem Na mensagem Do profeta Se o justo Se salva Com dificuldade Que será Do ímpio E do pecador Não pense Que está tudo certo Que todo mundo Vai para o céu Que na última hora Deus vai perdoar Se o justo Se salva Com dificuldade O pai Viu isso Ele via Muitas almas Caindo no inferno E a maioria Era por causa Do pecado Da carne Não podemos Mudar isso Não temos Poder de mudar isso Não podemos Ter a petulância De ser melhores Do que Deus As crianças De Fátima Viram isso Muitas almas Indo para o inferno E pouquinhas Poucas O pai Não via ninguém Subir para o céu Se em 1972 O pai Viu isso Imagine agora Em 2021 Em que ninguém Mais quer sofrer Ninguém mais Quer fazer sacrifício Por Deus Ninguém mais Quer sofrer Como cristão Vocês acham Que os cristãos Antigamente Eles foram Martirizados Queimados Flagelados Flechados Só porque Eram cristãos Só porque Rezavam de joelho Não É porque eles Enfrentavam Aqueles que adoravam Outros ídolos Por isso Por isso eles Foram queimados Porque eles Se negaram A se prostrar Diante de outros Deuses E é isso Que nós temos Que fazer Se negar Ao outro Quando ele Pede que a gente Negue a Deus Quando ele Pede que a gente Se misture Com eles Esse é o preço Que nós vamos Ter que pagar Não por ser Cristãos Mas por não Sermos Amigos Dos inimigos De Deus Seria fácil É isso Que o Aquele que está Em Roma Está fazendo Agora Querendo promover A paz No mundo Cada um Adora o seu Deus E todos Vão se salvar Assim Seria muito Fácil Não existiria Mais nem Inferno Se cada um Pode fazer O que quiser Mas os cristãos Verdadeiros Vão ser Perseguidos Por quê? Porque não Vão fazer amizade Com o inimigo De Deus Não vão se Prostrar a ele Nós vamos Perder a nossa Amizade Nós vamos Perder os Nossos direitos Aqui na terra Porque daí Nós não vamos Fazer parte Mais daqui E Deus vai Buscar esses Que não fazem Mais parte Daqui É por isso Que os fiéis Vão ser Arrebatados Porque no Momento Em que Deus Vier arrebatar Os escolhidos Nós seremos Excluídos Aqui Não vamos Ter mais amizade Com essas pessoas Vamos ser Perseguidos Por eles Enquanto ainda Somos tolerados Deus pode Nos deixar aqui Mas quando Ninguém mais Tolerar a gente Porque a gente É cristão Aí Deus Vai vir buscar Ele disse Quando quiserem Pegar todos Eu vou buscar Os meus Isso aqui Vai virar Uma bola de fogo Deus vai voltar A essa terra Mas quando ela For purificada Leiam de novo A leitura de ontem Da Bíblia Devem se empalidecer Devem tremer De medo Não porque Deus é mal Mas porque O homem é mal E quando o homem Supera A bondade De Deus Com a sua maldade Com a sua arrogância O diabo Toma conta Temam isso Temam ser Querer ser melhores Do que Deus Foi isso que o diabo Quis fazer Ser melhor Do que ele Não temam ser cristãos Temam fazer amizade Com o inimigo Pensem bem Se o diabo Não teve Piedade Vamos dizer assim De enganar os anjos No céu Imagine o que ele pode Fazer com nós Por isso que a Nossa Senhora Pede Por favor Meus filhinhos Não desistam E quando as mensagens Falam Aqui fala É um documento De alto valor Essas mensagens Quando as mensagens Pediam para rezar o terço Para limpar a casa Para usar roupa decente Para não ir na praia Para não ir em bar Para não ir Em esses lugares profanos Para não ir no cinema Muitas pessoas Levaram como brincadeira Isso E agora Não querem mais Enxergar a verdade Porque aos poucos Foram caindo Isso não faz mal Isso não faz mal Isso não faz mal Juntando tudo Nada mais faz mal E perdem a fé Desistem de Deus Desistem de tudo Por nada Porque nada disso Vai ficar aqui Nada disso Vai valer a pena Só Deus A eternidade E quem sofreu por Deus Seja separado As minhas irmãs São separadas São abandonadas Pelos maridos E são fiéis a Deus Não é porque foram traídas Que tem o direito De trair também Não é porque o marido Caiu na bagunça Que elas vão cair também Quem for fiel Vai para o céu Agora aquele que não Eu fui traída Então eu vou andar Na bagunça também Esse não é fiel Esse não vai para o céu Porque no céu Não entra o que é impuro A Deus ninguém engana Você sabe Que pode ser limpo Você sabe Que Deus é puro E a Ele Ninguém engana Sofra um pouquinho agora Para não sofrer eternamente E aí Eu vou dar um pouquinho Obrigado.